E aí família do canal Todos Motivos, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um encontro aqui no canal. E no vídeo desse final de semana a gente vai estar comparando essas duas feras esportivas dos anos 90, o Cadete GSI e o Gol GTI. Só que antes de a gente dar prosseguimento nesse assunto, eu vou te fazer uma pergunta. Essa é a primeira vez que você está passando por aqui, se ainda não é inscrito no canal, então aproveita para se inscrever, tem muita coisa legal aí, vem fazer parte dessa família de loucos por carros, beleza? Então, dando oportunidade, aqui no canal a gente ainda não tem um vídeo exclusivo do Cadete, tá? Então a gente vai dar uma pincelada, mas aproveita que eu já estou falando nisso, como não tem um vídeo, se vocês acharem que a gente tem que produzir um vídeo falando só do Cadete, de toda a história do Cadete, ou só do Cadete GS, GSI, ou de qualquer outro carro, deixa aí nos comentários, tá? O que vocês querem que a gente produza, afinal de contas, o canal Autos Motivos, quem manda aqui são vocês, beleza? Então, continuando, a General Motors apresentou o Cadete em 1989, era um projeto moderno, tá? Ele vinha na Europa, ele já vem de várias gerações, mas era um projeto moderno, um carro avançado para o seu tempo e o line-up era a SL, SLE e a esportiva GS. A versão esportiva GS já dava trabalho para o Gol GTI, mesmo antes dela se tornar o GSI, porque era um carro que andava bem, linhas modernas, enfim. Foi só no final de 1991, para a linha 1992, que a General Motors adotou a injeção eletrônica e com isso o Cadete GS deixa de existir e passa a ser Cadete GSI. Bom, como eu já tinha dito, o Cadete esportivo, quando era só GS, já estava dando trabalho para o Gol GTI. Mas a partir do momento que ele se transformou em GSI, a vida do Gol GTI passou a ser bem mais complicada. Porque a General Motors, ela não adicionou somente a injeção eletrônica no esportivo, houveram muito mais itens que a gente vai estar vendo aí no decorrer do vídeo. Então, a gente começa aqui a avaliação ou a comparação dessas duas feras e a gente começa falando do visual dos carros, do apelo esportivo externo dos carros. Então, a gente começa pelo Cadete. A General Motors caprichou muito no visual esportivo, no apelo esportivo do Cadete GSI. Ele se diferenciava muito das versões SL e SLE. Ele tinha os para-choques que eram pintados na cor do carro, tinha um borrachão, uma parte em preto fosco no inferior desses para-choques. A lateral também tinha detalhes em preto fosco. Tinha ali um friso fininho, mas que aí embaixo desses frisos fininhos vinha um adesivo que também ia de ponta a ponta da lateral e na porta Cadete GSI. A coluna B pintada em preto fosco, os retrovisores pintados na cor do carro e as rodas de liga leve que eram exclusivas dessa versão de 14 polegadas. Bom, o Gol GTI, por sua vez, também trazia um apelo esportivo bem evidente. A lateral é que tinha aqueles apliques em prata fosco com a parte superior em pretinho, como um friso vermelho que separava essas duas tonalidades, a saia inferior também que era em prata fosco, a coluna A e B que tinha um aplique em preto fosco, assim como também o contorno da janela lateral traseira. Na coluna B também a aletinha com a nomenclatura GTI. E o retrovisor que era pintado na cor da carroceria com um friso prata que separava o corpo do retrovisor dessa capa pintada na cor do carro, além dele vir equipado com as rodas de liga de 14 polegadas, que são as nossas conhecidas, a roda orbital. Bom, agora olhando o Cadete de frente, a gente reparava bem no para-choque, na exclusividade do para-choque, que tinha os borrachões integrados, que tinha os faróis de neblina embutidos, as lentes dos piscas que eram transparentes, o capô que vinha com aquelas saídas de ar aerodinâmica. Além disso, a grade do carro era integrada no para-choque. Então isso tudo dava um aspecto bem esportivo, uma pegada bem esportiva. A Chevrolet também colocou no capô a gravatinha adesiva bem próxima da grade, a gravatinha da Chevrolet adesiva. E uma outra coisa legal é que nas paletas dos limpadores de para-brisa, a Chevrolet colocou dois mini aerofólios que eram para ajudar na aerodinâmica do carro. Já no Gol GTI, o para-choque dianteiro seguia o mesmo padrão dos apliques laterais, e ele tinha na parte superior os faróis de milha, na parte inferior os faróis de neblina embutidos, as lentes dos piscas também eram transparentes e o símbolo da Volkswagen vinha no meio da grade. Bom, olhando na parte de trás, a gente repara no cadete GSI, o para-choque com borrachão de ponta a ponta, uma charmosa lanterna de neblina embutida, as lanternas que eram exclusivas para a versão GSI, que traziam frisos em preto fosco na posição horizontal, um belo aerofólios pintado na cor do carro, era acoplado ao capô, e também a General Motors colocou o adesivo GSI 2.0 no lado esquerdo do capô, na parte superior, e Chevrolet no lado direito. E para completar todo esse estilo esportivo, a Chevrolet também colocou uma anteninha de teto, e a ponteira de escapamento era dupla. Bom, agora olhando a traseira do Gol GTI, a gente repara no belo aerofólios traseiros, também pintado na cor do carro, o para-choque traseiro, que também é no mesmo padrão dos apliques laterais, as lanternas vinham fumê, e a moldura de placa era em acrílico preto, seguindo as linhas da lanterna, o carro também tinha anteninha no teto, no capô, a Volkswagen colocou a bolinha da Volkswagen com o número 2000, que era da cilindrada, e o grande adesivo GTI, e o GTI também tinha a ponteira do escapamento dupla, que era para dar aquele toque de esportividade e um ruído inconfundível. Bom, agora a gente começa a fazer uma avaliação da parte interna dos carros. Vamos falar do Cadete GSI. Que interior, né? Mas muito bem. O Cadete GSI vinha com os bancos recar com encostos de cabeça vazado e ajuste de altura. Os tecidos dos forros de porta e das laterais traseiras acompanhavam o mesmo padrão do tecido do banco. As portas, as travas eram no mesmo conjunto da maçaneta, ou seja, não tinha pininho, e tinha um porta-objetos com um alto-falante integrado. Agora, o painel do Cadete GSI era um show à parte. O painel de instrumentos era todo digital, com todas as informações apresentadas em elementos digital, tela de cristal líquido. Além disso, ele trazia na parte superior, no meio do console, lâmpadas, na verdade, as lâmpadas Check Control, e, acima do rádio, entre dois difusores de ar, o computador de bordo. O volante era um belo volante de três raios, que ainda por cima tinha ajuste de altura. Isso era um item que fazia toda a diferença na hora do motorista se ajustar para dirigir o carro. Uma outra coisa que era muito legal, que o Cadete GSI trazia, era a opção de vir com o teto solar. No último ano, de 94, a linha 94 e até o modelo 95, esse item passou a ser de série. Que, aliás, o teto solar, além de ser um item de conforto, também dava um apelo visual bem mais legal no carro. Vamos falar, é um lance bem bacana. Agora, falando do Gol GTI. A gente sabe que, obviamente, o Gol GTI também vinha com os belíssimos bancos recaro, com encosto de cabeça vazado. A forração das portas e das laterais traseiras também, o tecido era o mesmo dos bancos, do banco recaro. A porta tinha a trava, era com um pininho, numa posição que dificultava um pouco o travamento das portas, mas, em contrapartida, o Gol trazia o controle dos vidros elétricos e dos retrovisores elétricos, um pouquinho à frente do puxador de portas, numa posição bem fácil e bem melhor do que o Cadete GSI trazia, que era atrás, assim, próximo da alavanca do freio de mão, era uma posição um pouco ruim. A Chevrolet só foi acertar isso no último ano do GSI, já como linha 95, aí colocou nas portas. Mas, até então, tinha essas desvantagens. Essa desvantagem. O Gol GTI também tinha o porta-objetos, mas não tinha alto-falantes na porta. Eles vinham no painel. Que, aliás, o painel é o aclamadíssimo e o belíssimo painel satélite. Diga-se de passagem, era um painel realmente que, na linha Volkswagen quadrado, ficou muito bonito. Se enquadrou muito com o carro. Bom, mas no GTI, o painel de instrumentos era analógico, mas a coloração vermelha e a sigla GTI, ele realmente dava um ar de esportividade que era único. O volante era o, não menos famoso, quatro bolas, que vinha com uma fina camada de couro, né? Um revestimento fino em couro, além de alavanca de câmbio também, a manopla e a coifa do VIR também em couro. Então, era um interior que trazia, e apesar de não ser tão tecnológico como o Cadete GSI, era um senhor interior que tinha uma pegada esportiva muito legal. Bom, agora a gente passa para a avaliação do conjunto mecânico dos dois carros, começando pelo Cadete GSI, que trazia o confiabilíssimo motor Chevrolet 2.0, que já era super consagrado na linha Monza. Esse motor com injeção eletrônica multiponto, 121 cavalos, que podia fazer o Cadete GSI beirar os 170 km por hora de velocidade máxima. O 0 a 100 do GSI ficava na casa dos 10,6 segundos. O câmbio era um câmbio de cinco velocidades. Os freios do Cadete GSI, a princípio eram freios a discos ventilados na dianteira e a tambor na traseira, mas a General Motors logo mudou isso e acrescentou discos sólidos na traseira, e o Cadete ainda tinha a opção de vir com o sistema ABS. Uma outra coisa legal no Cadete GSI era que ele tinha um sistema pneumático de regulagem da altura da suspensão traseira. Era mais um item aí tecnológico que a General Motors apresentava nesse carro. Agora, falando do Gol GTI, o motor é o mais do que aclamado, famosíssimo, o AP2000Wi com injeção eletrônica da Bosch e multiponto, que entregava 120 cavalos, levava o Gol GTI de 0 a 100 na casa dos 10,3 segundos e a velocidade final poderia passar dos 170 km por hora. Os freios do Gol GTI eram freios a discos ventilados na dianteira e freios a tambor na traseira, e o GTI não tinha ABS nem mesmo como opcional. Bom, pessoal, fica bem evidente nessa comparação que o Cadete GSI, tecnologicamente falando, estava muito à frente do Gol GTI. Seja também pela construção da carroceria, que o carro já não trazia mais calhas, tinha os vidros colados, a forma, as linhas arredondadas que davam um coeficiente de arrasto de 0,30. Então, tudo isso colaborou para fazer um carro que tivesse uma aparência muito mais moderna do que o Gol GTI. E, além de tudo isso, o Cadete GSI tinha um outro diferencial que, assim, foi fenomenal. Você tinha a opção, você poderia comprar na época, um Cadete GSI conversível, que, aliás, diga-se de passagem, foi um dos carros brasileiros mais bonitos, mais desejados e um dos mais caros também. O Gol GTI. O Gol GTI, a gente tem que pensar que ele ainda era construído na mesma plataforma BX de 1980. Então, ou seja, era um carro que ainda estava numa carroceria mais antiga, linhas mais quadradas. quadradas. Mas, entretanto, o coeficiente, inclusive, de arrasto do GTI era 0,45. Então, tinha uma diferença aerodinâmica muito grande. Mas, com tudo isso, com toda essa diferença entre os dois carros, o Gol GTI tinha uma dinâmica mecânica superior. Era um carro que... A diferença era pouca, mas o GTI andava um pouco melhor, respondia melhor. O câmbio de cinco marchas do Gol GTI era muito mais preciso do que o câmbio da Chevrolet. Então, ou seja, os dois carros, eles eram muito similares, apesar de todas as diferenças entre eles, eram muito similares, eram carros muito desejados e eram carros muito valorizados na época. A gente sabe também que, atualmente, o Gol GTI quadrado é um dos carros antigos da década de 80, 90, mais desejados, mais cultuados e mais valorizados. Mas, por que todo esse glamour em cima do Gol GTI? Bom, a verdade é que, sendo ou não um projeto mais antigo que o Cadete GSI, o Gol GTI, o que aconteceu? Ele foi o primeiro carro brasileiro a ser vendido com injeção eletrônica. Então, todo esse lance da exclusividade, de você ter o primeiro carro com injeção eletrônica no Brasil, era exclusivo por conta, na época, quando foi lançado, era limitado a duas mil unidades que poderiam ser fabricadas. Então, tudo isso que foi em cima do Gol GTI quando ele foi lançado, criou esse glamour, criou esse mito que, o que aconteceu foi que, tudo que veio depois do Gol GTI já não teve o mesmo impacto de novidade. E aí, então, o carro ganhou esse título de mito, de, realmente, essa exclusividade do Gol GTI. Não é que ele seja melhor do que outros carros, é como eu estava dizendo, tecnologicamente, o Cadete GSI era superior, mas o Gol GTI ganhou esse status de ser um carro muito exclusivo e por conta disso essa valorização. Mas a General Motors, ela deu uma tacada de mestre quando apresentou o Cadete, quando começou a produzir o Cadete no Brasil, porque o Cadete batia, ele competia com o Gol e a versão esportiva foi muito acertada, foi assim, foi uma tacada perfeita, porque realmente o Cadete GSI passou a ser um dos esportivos mais bonitos, mais cultuados, mais desejados, mais desejado e também um dos mais caros, inclusive ele era mais caro que o Gol GTI. Então, é um carro que deixou também a sua marca de pneus na calçada da fama da indústria automobilística brasileira. E é isso, pessoal, o intuito aqui dessa comparação não é diminuir a importância de nenhum dos dois carros, os dois carros são fenomenais, tem a galera que ama os Gol GTI, eu sou um que faço parte desse grupo, eu gosto muito do Gol GTI, eu tenho uma relação muito especial com o carro, adoro, admiro demais o Cadete GSI por toda a tecnologia, é um carro que é super avançado, se a gente levar em consideração alguns carros que a gente tem hoje sendo fabricados, o Cadete GSI dá de 10 a 0. Então, são dois carros fenomenais, muito cultuados e a gente não podia deixar de fazer essa comparação aqui no canal Altos Motivos, porque aqui a gente não é um canal que protege uma marca, eu não sou, apesar do meu gosto pessoal por Gol GTI, mas no canal a gente fala de carros, beleza? Então, como eu disse no começo do vídeo, deixa aí nos comentários um carro que vocês gostariam que a gente fizesse um vídeo aqui no canal, beleza? Muito obrigado e sendo a sua primeira vez por aqui, aproveita para se inscrever, então, até o nosso próximo encontro aqui no canal Altos Motivos, grande abraço pessoal, tchau! Altos Motivos, Tchau!